Da nossa rainha Para você te enxergar e se iludir O que você tá passando é de prazer e eu sou feliz Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite ou sozinho Minhas mãos tão começando pra ligar Final 15 e 04 pra falar Se a gente fica junto O que temos pra hoje é saudade O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí porque os outros vão dizer O que a gente sente e ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu me sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você